Hello students, olá alunos, my name is Camila, meu nome é Camila e na aula de hoje nós iremos estudar sobre o Simple Past Part 1, no caso aí nós vamos falar sobre o passado simples, parte 1. Simple Past, o passado simples, ele é utilizado para indicar ações passadas já concluídas, ou seja, para falar de fatos que já aconteceram e que começaram e terminaram no passado. Para reforçar uso desse tempo verbal, muitas expressões temporais também são utilizadas nas frases. Nós temos aí algumas expressões de tempo que são mais utilizadas no Simple Past. Primeiro, nós temos yesterday, ontem, the day before yesterday, anteontem, last night, ontem à noite, last year, ano passado, last month, mês passado, last week, semana passada e ago, que significa atrás. Todas essas expressões que estão relacionadas ao passado, elas também são utilizadas no Simple Past, ok? Que são aí expressões que já foram finalizadas, ok? Nós temos ali três exemplos, o primeiro, we went to school yesterday, nós fomos à escola ontem. Nós temos também o verbo, né, no caso ali esse went, ele é o passado do verbo go, que significa ir e está indicando uma ação passada, completando exatamente com a palavra yesterday, que significa ontem, ok? No segundo exemplo, nós temos, she studied math last night. Ela estudou matemática na noite passada. Então, uma ação que já ocorreu, portanto, você vai utilizar aí o Simple Past. No terceiro exemplo, nós temos, I called you seven days ago. Eu te chamei, né, há sete dias atrás. Então, nós temos também aí esse exemplo no passado. A formação básica do Simple Past é feita com o uso do auxiliar deed nas formas negativa e interrogativa, mas hoje vamos formar, vamos focar na formação da forma afirmativa, ok? Para compreender o Simple Past na forma afirmativa, a primeira coisa que você precisa ter em mente é que em inglês nós temos verbos irregulares e regulares. Esses verbos aí, eles vão depender do radical deles, ok? Os regulares, eles possuem uma regra e os irregulares não necessariamente, ok? Eles vão somente ser modificados pelo jeito que eles realmente são. Nós vamos ver aí, ao longo da aula, como que cada um deles funciona, ok? Regular Verbs, verbos regulares. A formação do passado simples nos verbos regulares é dada pelo acréscimo de ed após o verbo. Nós temos ali a lista de verbos. A primeira nós temos, o primeiro nós temos dance, que significa dançar. Danced, dançou, ok? Like, gostar. Liked, gostou. Play, jogar, brincar ou tocar. Nós temos played, né? Brincou, tocou. Nós temos o start, né? Começar, started, começou. Study, estudar. Studied, estudou. Talk, conversar. Talked, conversou. E work, trabalhar. Worked, trabalhou. Vocês veem aí que na finalização de cada um desses verbos nós temos o ed, que ele vai sinalizar que algo já aconteceu, exatamente porque eles estão conjugados no passado, ok? Aos verbos terminados em y precedido de consoante, retira-se o y e acrescenta-se o ied. Nós temos ali o primeiro exemplo, to study, estudar. Ele vai ficar studied no passado, ok? Nós vamos retirar o y dele e acrescentar ied para dizer que algo aconteceu. Nesse caso ali nós temos um exemplo, Marina studied a lot for the math test. Marina estudou muito para o teste de matemática, para a prova de matemática, para a prova de matemática. E aí vocês veem que o verbo studied, ele está sublinhado, né? Destacado aí para vocês verem que como é uma ação que está no passado, o verbo também foi modificado, ok? Retirou ali o y e acrescentou o ied, portanto está no passado, né? Marina estudou muito para o teste de matemática. No segundo exemplo, nós temos to cry, que significa chorar em inglês. No passado, nós vamos retirar ali o y, né? Desse verbo cry e adicionar ied, no caso ali chorou, né? E nós temos o exemplo, the baby cried all night long. O bebê chorou a noite inteira. Então, o verbo está ali destacado, né? Para dizer para vocês que está no passado. Portanto, cried, né? Com esse ied que está indicando o passado do verbo, ok? Verbos terminados em y precedido de vogal, acrescenta-se somente a de. Primeiro exemplo, to enjoy, que significa aproveitar, nós temos o enjoyed. O segundo exemplo, ao lado ali, to stay, ficar. E stayed é, né? Ficado, com ed indicando o passado. E to play, nesse caso aqui nós temos brincar, né? Nós temos played, né? Brincou. São três exemplos também que todos os verbos eles terminam com y, porém eles são precedidos de vogal, ou seja, vem uma vogal antes desse y. Então, você vai, né? Somente acrescentar o ed, ok? Quando o verbo tiver só uma sílaba ou uma última sílaba fortônica e termina em uma sequência de consoante, vogal, consoante, devemos dobrar a última consoante e acrescentar ed. Como que eles vão funcionar? Nós temos aí três exemplos de verbo. O primeiro nós temos o stop, que significa parar, ele vai ficar stopped, né? Eu vou dobrar essa última consoante aí, no caso a letra p, e acrescentar o ed. O segundo exemplo, nós temos o control, que significa controlar, e controlled, né? Controlado, né? Ou, no caso ali, tá indicando o passado, no caso controlou. Então, nós temos ali a duplicação do l e acrescentamos o ed. No terceiro nós temos o plan, né? No caso ali o plano, e planned, nós vamos dobrar o n e acrescentar o ed, ok? Todos esses verbos eles vão ficar dessa forma quando eu quiser indicar o passado. Os verbos irregulares, por sua vez, possuem uma formação própria para o simple past. Essa formação não tem qualquer semelhança com o infinitivo do verbo. Olhem aí, nós temos a lista de verbos, como que eles vão ficar no passado e a tradução. Vocês também vão observar que nesses verbos irregulares, eles possuem uma diferença bem grande em relação à conjugação deles no passado, ok? Nós temos ali, o primeiro é o to be, que significa ser ou estar, e o passado vai ficar was ou were. Vem aí que eles não têm nada a ver com o nome to be, né? Ele vai mudar completamente quando ele foi escrito no passado. O to go, que significa ir, vai ficar went, que foi o exemplo lá daquela primeira frase que eu falei pra vocês. O to do, que é o fazer, ele vai ficar did. To cut, é cortar, e aí nós temos uma diferença, né? Porque ele vai ficar cut, que vai ser a mesma palavra, ele não vai mudar nada, ok? É uma exceção. E por último nós temos o to buy, que significa comprar, né? No passado ele vai ser conjugado bought, ok? Vocês viram aí que realmente alguns verbos possuem uma escrita completamente diferente quando eles vão para o passado, ok? Nós temos ali três exemplos. We bought this gift to you. Nós compramos esse presente pra você. He ate many pieces of cake. Ele comeu muitos pedaços de bolo. I went to Brazil by plane last month. Eu fui para o Brasil de avião no mês passado. Nesse caso aí, se a pessoa, né, estava fora do país, ela veio. Portanto, no caso ali, né, a pessoa tá dizendo I went to Brazil, né? Eu fui para o Brasil. E aí, os três verbos estão destacados pra vocês porque eles estão no passado, ok? Agora nós iremos para os nossos exercícios. Vocês viram durante a aula a questão dos verbos regulares, verbos irregulares. Cada um, né, no caso ali, os regulares, eles possuem uma regra de acrescentamento, de acréscimo de letras, né? Pra indicar o passado, o irregular não tanto. E aí nós iremos para os nossos exercícios pra ver se vocês aprenderam direitinho o que nós vimos na aula de hoje, ok? Question 1, questão número 1. Complete as frases a seguir com o verbo to be no passado. Vocês viram aí que ele possui duas formas diferentes, né, no caso aí was e were. Como que eu vou completar essas frases com o verbo to be no passado? Na letra A nós temos Letra C Nós temos ali os espacinhos pra vocês completarem. Como que ficaria ali o verbo to be no passado com essas frases? Vocês conseguiriam responder? Nós temos ali, né, was e were, que serão os utilizados aí nas respostas. Na primeira nós temos We were sad with a trip. Nós estávamos tristes com a viagem. Na próxima My parents were at home yesterday. Meus pais estavam em casa ontem. Na letra C Pedro não foi ao trabalho porque ele estava doente. Na letra D She was at school yesterday. Ela estava na escola ontem. E na letra E I was happy. Vocês veem aí que quando nós estamos falando de duas pessoas, nós vamos utilizar o were, né, porque ela indica aí plural. E o was, geralmente nós iremos falar com uma pessoa ou quando nós estivermos falando de outra pessoa também que esteja no singular. Ela ou ele, ok? Nós iremos utilizar aí o was, ok? Question 2, pergunta número 2, coloque os verbos a seguir no passado. Nós temos Regulares Work, cry, live, finish e play. E os irregulares Forget, have, see, put and teach. Como é que ficariam aí os verbos regulares e irregulares no passado em inglês? O primeiro, trabalhar, work, vai ficar worked. Cry, chorar, vai ficar cried. O terceiro, live, vai ficar lived. O quarto, finish, que é terminar, vai ficar finished. E play vai ficar played, né, no caso aí a lista dos irregulares. Agora, os irregulares, como que vão ficar? Forget, que é esquecer, vai ficar forgot. O have, que é o ter, vai ficar had. O terceiro, que é o see, vai ficar só. Né, ver. Enfim, vai ficar só no passado. Put, vai ser a mesma escrita, né, put em inglês. E teach, que é ensinar, vai ficar taught, ok? Nossa aula de hoje foi finalizada. Pra mais informações, acessem a plataforma Eduque, ok? Bye bye, see you next class. Tchau, tchau, até a próxima aula. Tchau, tchau, tchau.